A gente já começa trazendo informação porque o segurança de uma empresa aqui de Três Lagos, do Distrito Industrial, ele acabou levando o tiro de um homem encapuzado. O homem entrou na empresa, tomou a arma do guarda ali, né, do segurança, e acabou dando um tiro nele. O Henrique Neto está ao vivo com a gente. O Henrique Neto tem os detalhes e vai trazer mais informações pra gente. Henrique, conta pra gente essa história aí que está movimentando o setor policial nessa segunda-feira. Esse segurança que acabou sendo alvejado dentro dessa empresa aqui, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos. Olha aí, um ataque numa portaria de indústria resultou em um homem ferido a bala aqui em Três Lagos. Por volta das quatro horas da madrugada de hoje, Seguranças de uma empresa que presta serviço a uma indústria do Distrito Industrial foram vítimas de tentativa de homicídio neste final de semana. Conforme relatou um homem de 36 anos, que é porteiro dessa empresa de segurança e trabalha ali na indústria têxtil. Ele era quatro horas da manhã, um homem trajando roupas de cor escura e rosto coberto e encapuzado. Ele se aproximou da guarita, apontou uma arma de fogo, tipo revólver, na direção das vítimas e ali tapecou chumbo grosso, chumbo quente. Foram vários disparos, só que não acertou ninguém. Aí no momento em que as vítimas correram para fora da guarita, porém o segurança sofreu uma queda. Nesse instante, o autor tentou disparar contra ele diversas vezes, mas a arma teria então falhado. O segurança se levantou, entrou em luta corporal com o atirador e na tentativa de pegar a arma do atirador, ele foi atingido por um disparo na mão direita. Então o autor saiu em desabralada carreira, tomando rumo ignorado. O homem então, ferido, relatou que ele não teve desavesso com esse sujeito, ele não conhece, não sabe quem é. E foi então socorrido por uma equipe de SAMU e permaneceu no atendimento hospitalar, lá no auxiliador. Em contato com a polícia, ele relatou aos policiais militares que o colega dele, uma vítima de 30 anos, que é supervisor da empresa de segurança, ele já contou uma versão para a polícia o seguinte, ele disse que estava ali auxiliando o colega dele da indústria têxtil e eles teriam sofrido então esse atentado. Mas ele já vinha recebendo ameaças anônimas e que já teria registrado um boletim de ocorrência informando dos fatos aqui, nessa delegacia, na DEPAC, e para onde vieram aí os policiais com os dados da ocorrência e também a vítima que registrou aqui. Portanto, está aí, dois homens que trabalham na área de segurança numa empresa têxtil aqui de Três Dagoas foram vítimas nesse final de semana de tentativa de homicídio quando um dos seguranças conseguiu ir para cima ali do atirador esse acabou levando um tiro na mão direita e ele teve que ser hospitalizado ali para ver o que teria acontecido mas que ele está fora de risco e já foi feito o registro aqui. Agora a polícia apura todo esse caso para saber, para chegar ao atirador. Como ele disse que tinha sofrido ameaça, o supervisor teria sofrido ameaça anônima e não tem autoria conhecida. Então o pessoal do SIG ali é quem vai fazer a investigação nesse caso para descobrir aí, por se tratar de um crime de autoria desconhecida para saber aí como é que vai fazer para saber quem poderia ser essa pessoa que efetuou esses disparos nessa empresa no Distrito Industrial aqui de Três Dagoas. Eu volto com você, Rodrigo, aí dos estúdios.